Olá pessoal, tudo bem aí? Vamos com mais dicas aqui, dessa vez Citroën C4 Picasso, certo? Uma C4 Picasso em 5 lugares, nós vamos falar um pouquinho sobre a desativação do freio de estacionamento Nesse caso aqui ó, defeito no botão, tá? A gente tá aguardando a chegada do botão pra substituir Esse carro então pessoal, ele não tem alavanca, certo? Pra fazer a liberação aqui, né? Uma alavanca manual Então o que acontece é que o freio é acionado por um botão, né? Acionado e desacionado pelo botão Só que aí, acabou a bateria do carro, o que eu faço? Como que eu faço a liberação pra de repente eu fazer o reboque desse carro, né? Com guinche e tudo mais, então existe um procedimento manual Todos os veículos que existem com o sistema de freio de estacionamento elétrico, existe algum sistema No nosso caso aqui, existe uma espécie de manivela, tá? Que eu vou mostrar pra vocês Em alguns carros, fica escondido no console, alguma chaveta, alguma coisa e tal Mas no caso da linha Citroën, pra todos eles é o mesmo sistema, tá certo? Então no caso aqui eu preciso fazer um reboque desse carro, não tenho bateria Estou ilhado em algum lugar, numa chacra, num sítio, no camping, em algum lugar Eu não tenho como arrumar uma bateria, dar uma carga, né? O que que eu posso fazer? Então vamos lá Primeiro você vai sair aqui do carro, né? E você vai se direcionar aqui pro porta-malas Eu já deixei tudo meio engatilado, pessoal Então você vai levantar o sistema aqui do carpete, tá? Eu tô filmando aqui com a mão só, tá pessoal? Gravando com a outra Você vai levantar esse tampão aqui, tá? E você vai ter acesso às ferramentas do veículo, tá? Depois eu posso fazer um vídeo só falando sobre as ferramentas que vêm nesses carros, tá? Então nós temos aqui duas ferramentas Que são isso aqui, ó Isso aqui é um calço, eu já deixei um preparado aqui Então como você vai fazer o acionamento, né? Do carro E você precisa fazer a liberação lá do freio acionamento Então qual que é o lance aí? Você vai pegar, vai calçar as rodas Uma dianteira e uma traseira, nos dois sentidos Pro carro não ir pra frente nem pra trás, tá? E você vai vir aqui, ó E vai pegar essa haste aqui Que faz a desativação de emergência É esse componente aqui, tá? Na verdade chama o cabo trançado, né? Porque ele tem essa espécie de uma mola Que é um cabo trançado Geralmente ele viria com uma Com uma Um círculo aqui Especificando o sentido de rodagem Dessa alavanca Então tu percebe aqui, pessoal Que é uma alavanca mesmo, tá? Então vamos lá Aonde que eu vou introduzir essa ferramenta? Você vai vir aqui no banco do motorista Tá? Bem debaixo dele aqui Você vai jogar ele pra trás Levanta o carpete E você vai ver aqui, ó Esse compartimento Olha aqui, ó Geralmente ele tá tudo pra dentro, né? A gente quase não percebe Você vai puxar ele Você vai puxar ele Você vai observar aqui, ó Que existe um tampãozinho verde Tá? Nesse caso aqui, ó Dá pra ver que ele tá selado Nunca foi Introduzida a ferramenta aqui Então eu não vou fazer isso Eu não vou introduzir Porque eu não quero Tirar o lacre aqui Mas aonde que iria a ferramenta? Eu colocaria ela aqui, ó Tá vendo aqui? Olha lá Eu colocaria ela aqui Então eu vou simular aqui Mais ou menos Pra vocês Então eu introduzir a ferramenta Né? Aqui E eu giraria ela no sentido horário No sentido do relógio Correto? E vou girando Vou girando Até eu ouvir Um clique de destravamento Ou seja Eu tô Estou liberando manualmente No sistema do freio de sancionamento Tá ok, pessoal? Então é dessa forma Depois que você destravou o carro Rebocou Chegou na oficina Né? Você já tira a ferramenta aqui Chegou na oficina O que você vai fazer? Nada Você só vai tampar aqui E assim que o sistema for ativado Né? Corrigido o problema E tudo mais Ele automaticamente Ele já Se readapta Tá ok, pessoal? Então fica a dica aí Como que você faz O destravamento Do freio de sancionamento Dos modelos Citroën E Peugeot Equipados com freio de sancionamento elétrico Tá ok? Gostou? Quer saber mais alguma curiosidade? Manda pra gente aí Manda pra gente aí Tchau